E aí, Zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando do Tarzaw e bem galera, estou trazendo mais um vídeo de Deadmaze, junto com meu amigo aqui, Felipe, dá um ué aí, Felipe. Fala aí, pessoal, beleza? Caramba, mano, da última vez paramos aqui no parquinho, né? E dessa vez, vamos fazer o quê? A gente vai ter que explorar o parquinho da cidade, né? Na verdade, a gente parou aonde? Onde é que é esse lugar aqui, na verdade? É o posto avançado dos batedores. A gente parou aqui no posto avançado e agora vamos ter que explorar o parquinho. É o parquinho agora? É. Não é volte para Lakerville, não? Não, aqui tá, pra mim tá, explore o parquinho da cidade, Bahia da Bodega. Então você não passou no parquinho na última. Caralho, velho. Ou eu tenho que voltar. Tem nem pra onde eu tô indo. Tá cheio de zumbi aqui. É pra cá, filhão, tá indo onde? Eita, caralho, aqui tá cheio de zumbi. Opa! Vamos botar a cura aqui. Sei lá, mano, eu peguei um lugar aqui, cheio de zumbi infestado. Oi, viola! Fudeu! Pera aí, eu tô chegando. Eu me perdi na casa. Tipo assim, fudeu mesmo. Fudeu muito, cara. Ai, mano, eu vou morrer. Eu tô fudido. Ai, Jesus. Eu não podia ter que usar o barco pra cacete mesmo. Opa! Como que essa porra me pegou, velho? Nossa, mano, deixa muito medo. Ai, mata, mata, mata. Já comecei o vídeo fazendo merda. Caralho, essa porra dá dano de choque. Só dava um bocadinho de plástico, hein, mano. Impressional. Saudade, né? Uhum, dava um dano do caralho. Dava dano de fogo, dava dano de explosão, dava dano de... Sei, sei lá, mano, dava dano de tudo aquela porra lá. Aí tem facão de caça aqui. Facão de caça? Osso. Eu acho que não vai aparecer aqui pra mim. Na sacola de baixo. Nessa aqui? Não, nessa daqui tem outra coisa pra mim. Tem tijolo, tem papel e corda. Você quer o facão? Não, tem papel aqui. Papel, pode ser. Peguei. Peguei papel e corda, então. O que é isso aqui? Ah, facão de caça. Eu ia pegar um bacalhau aqui, mas no outro não. Tá, bora pra lá. Ah, tem um zumbi ali. Vamos seguir pra certa agora. Tá pedindo pra vir pra casa. Ah, esse aqui é o parquinho, mano. É. Acho que foi porque a gente passou rápido o remédio, tá ligado? A gente tava com o Daniel aqui? Lá atrás. Aqui você falou que ele pode ter morrido. Aí, pronto. Agora volte para a Lackville. Isso. Pronto, caralho. Vamos passar por onde? Vamos passar por aqui, né, mano? Corre, filhão. Esqueço de correr, mano. Por baixo. Aham. Vamos pra cá. Não, não, não. É pra cima, é pra cima. Vamos pela casa. Vamos, vamos entrando na casa. Eita, porra. O cara tem um escudo aqui, velho. Ah, é uma TV? É. Caralho. Ah, faltou a casa. Que pariu, mano. Deve ser carioca essa porra. Que pariu? Esse tiozinho aqui dando buff pros outros. Queria buff também. Bora. Bora, mas o que quer ver? Ah, aqui tem a sala e o geral. Onde todo mundo fala. Lackville Lame. Vamos voltar para Lackville Lame, né? eu preciso achar água água eu ainda só tenho aquela cerveja tá ligado só que ela tira ela tira água ela não dá água você gostou dessa cervejinha hein pô tá levando desde o início eu não precisei utilizar ela né então deixa ela aqui no cantinho dela esse ciclo e cilindro de que cilindro de gás na má qualidade eu já fui pra lá entrega o relatório para meia eu vou vir para aqui mesmo porque eu achei que ela tava aqui tá ligado e eu vou cidade máxima e pronto falar e essa foi bem calculada já percebi que você tem um jeito para exploração se isso não faz de você alguém de confiança ele faz de você alguém que podemos contar em questão de habilidades já é um começo para uma colaboração frutífera bom ao menos se você tiver interessado em trabalhar com os batedores e caso desenvolver suas habilidades não for motivação o bastante também possuímos as melhores ferramentas tecnológicas tecnológicas né ponto fique com isso como o símbolo de dedicação diretamente do nosso estoque e essa pouco consegue mim até pouco tempo você me deu xp sério achei que você não dá uma arma e ela foi por isso que ela é no espaço sua missão tá vamos falar aqui com a crui né vamos fazer a vozinha dessa vez mano você tá falando no diálogo com ela que termina no diálogo com ela aí depois aperta é tá você ainda não achou e no entanto ela deve estar presa por lá ou ela deve estar presa a chegar prestes para chegar né desde qualquer forma de qualquer forma nem irmã se estão contentes com você eles devem te deixar tranquilo por um certo tempo eu vou me assegurar que está tudo ok e você fica com a missão de encontrar a senhora jade ok caralho velho que foda tô chorando tô com sede tá com sede na moral esse emoji aqui me resume esse aqui é pra mim ó esse aqui ó todo sério caralho vamos lá vamos lá let's go let go let go volte para a baía da bodega procura da senhora jade caralho mano é vai e venha vai e venha vai e vem eu me senti no ioiô viado que que foi essa aí de falar com a minha mulher porque eu tenho que fazer uma missão chata e podeu né o inimigo é em granada não consegui ler eu não leio não encontre a madame jade a moral e que nome estranho madame o que eu tô aqui ó mano se achar água me dá tá falou hein beleza horas eu não tenho um espaço para pegar todas eu vou fazer o seguinte eu vou comer só que aí gasta 10 de pagina ok agora eu vou pegar umas torinhas de madeira você tá comprando não e tá acompanhando oi peraí tô indo tô indo tô lento que eu for renegada eu faço a colher que esse negócio assim tem garrafa de água suja que é a serve também modificador de armas também deixou ai meu Jesus Vamos jogar essa porra aqui por fora, pegar isso aqui e botar aqui. A história não tá nem tu, hein? É, eu tô ligado. Me ajuda aí a matar essa porra. Ok, vem aqui ó, aqui dentro. Deixa eu pegar pra tu. Pronto, dropédio. Ih, cê tá fedendo seu personagem. Para, mano. Tô assim na vida real, caralho. Pô, cagueta não. Ah, tem um bagulho de água, garrafa de água pequena aqui. Não, pequena garrafa d'água. Quer? Ai, eu quero. Bebi uma, falta pouco. Aí, dropei no chão. Ah, apareceu pra mim também agora. É, melhor. Ih! Eu quero modificador de armas, eu quero modificador de armas. Você vai querer? O quê? Querer o quê? Modificador. Eu peguei aqui. Só, só peguei pra ficar pra mudar. Ah, não sabia dessa. Deixa eu ver aqui, tem um acendedor aqui. Acendedor aqui. Cê quer? É pra ligar o foguete. É, então. Deixa eu só procurar aqui, ó. Tem uvas, livros de matemática. Eu preciso, mas sim. É muito ruim de matemática. Ah, cantil é consumível. Recarrega 48 de água. É o quê? Cantil. Que você pensou da outra vez, é consumível. Não é... Não dá pra enxerar de volta, não. Sim, sim. Que é, cara? Vão ficar porra aqui. Vão ficar porra aí. Ai, vai doloroso. Ei, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, corre, corre, corre. Bora então. Ali ó, madame ali. Cadê? Aqui. Poxa, tá com guaiada aqui velho. Oxe, eles não vão querer... Ah, caralho. Ah, bonita, hein? Jones! Eu tenho que estar se aproximando. Tem noção para abrir fogo? Negativo. Relaxe. É apenas infectado. Não há necessidade. Use a faca de combate. Falando nisto, deixe-me ver essas habilidades das quais você está falando o tempo todo, cara. Sim. Claro. Espera. Quem vem lá? Quem vai lá? Quem vem lá, na verdade. Deve ser isso. Carter Jones. Fiquem de boa. Vocês não estão vendo que não está infectado? Nossa, meus guardas são tão nervosos quanto eu. Inacreditável. Ok. Nossa, os caras veio com vontade de me matar. Você não é... Você não me é familiar. Decepcionante. Meu Deus. Definitivamente não é uma das pessoas que eu esperava. Então, quem é você? Perdiu o meu segundo comando? Absolutamente maravilhoso. Olha, eu não me importo com o que você quer ou por que você veio aqui. Já tive tretas demais por um dia. Se manda. Carter Jones. Vamos escoltá-lo para fora da minha praia. Hum, querido. Na verdade, se você quer realmente melhorar meu dia, talvez você poderia concordar em ouvir o que você tem a dizer. Certamente você notou que a área está infectada. Está infestada de infectados. A baía da bodega foi relativamente preservada, mas ainda está uma bagunça. E de quem é a culpa? Das mares. Há uma boia no sino perto da presa. Não. Há uma boia de sino perto. Presa contra o pontão. Que porra é pontão? Que porra seria um pontão, mano? É uma boia que fica flutuando para demarcar... Ah, tá, tá. Tá ligado. O rio do mar. O sino está fazendo um barulho infernal e atraindo infectados por toda parte. Está me dando dor de cabeça. Então, por que você não vai desativá-la? Ok, mano. Eu só vou porque é a missão, né, velho? Porque se não fosse, eu mataria você, moço. Mano, não tem o canto esquerdo superior ali da tela? O mapinha? Meio dobrado? Aperta ali pra tu ver quantos monstros tem aqui. Caralho! 423 monstros, viado. 26, né? 26, né? 36. Quanto é? Deixa eu ver de novo. 430. Agora tem quantos? 428. Chegar nessa boia aí não é fácil não, né? A gente vai ter que passar pela aquela infestação que a gente não consiga matar. Caralho! Vou matar o canto porra. Economiza as armas. Tem que ter essas armas, mano. Obrigado.